E aí pessoal, isso é tudo gostando de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, vídeo de hoje estamos aqui com mais uma notícia nem tão relevante Mais um pouco misteriosa sobre o Jason Mahler Seguinte, cerca de 6, 7 horas atrás, eu estou gravando agora que são perto das 10 horas O Jason Mahler, para você que não sabe, vou linkar na descrição do vídeo para você saber quem ele é Ele deu a seguinte notícia para a gente, o seguinte tweet Desculpe a tradução do Google Tractor que vocês sabem como é Mas aqui até que ela está sendo bem útil Finalmente consegui engurralar a garotada Agora posso anunciar que este é um recurso exclusivo para o Minecraft IP E embaixo dessa legenda aí, a gente tem esse print galera Na hora a gente pode ver que os zumbis finalmente foram confirmados Que eles vão poder montar em cima de outros mobs A gente não sabe em cima de quais mobs vão ser, se vão ser limitados ou não Mas ali a gente pode ver zumbis montados em cima de vacas Em cima de uma ovelha, em cima do próprio esqueleto, os mini zumbis no caso Em cima de uma jaguatirica, de um porco ali E eu acho que eles vão poder montar em cima de todos os mobs Por exemplo, hoje em dia se não ter enganado Já é possível que os zumbis nasçam montados em cima de uma galinha Se não ter enganado isso já é possível, posso estar enganado Mas eu sei que essa função até então já está sendo explorada no Mine Não é de hoje que isso está acontecendo E o Jason Marro confirmou agora para a gente Que nas próximas versões, não falou quando vai ser Os mini zumbis vão poder montar em cima de qualquer mob, beleza? Isso em si não tem grande utilidade para a gente Vai ser mais um problema, né? Porque eles vão acabar usando as criaturas para correr atrás da gente e tal Mas sendo uma coisa exclusiva, o Minecraft PE já é um recurso legal E como não é uma coisa que vai impactar tanto assim É legal porque se os caras colocam uma coisa que é muito grande no Minecraft PE Que não vai ter no IPC É um problema porque vai diferenciar as versões demais, né? Em seguida, galera, eu só quero comentar em cima desses dois tweets aqui Que um dos caras que segue ele, provavelmente um jogador de MCPE Fez a pergunta Você tem grandes bugs, tem grandes erros corrigidos até agora? Porque para quem não sabe, o Jason está basicamente trabalhando na correção de bugs E também está acrescentando umas coisas ou outras no Minecraft PE E o Jason respondeu ele com a seguinte frase Bom, tecnicamente todos os meus bichos ou todos os meus bugs são insetos Marro Marro em inglês, galera, a gente pode trazer como maior ou principais, beleza? Embora se olhar seriamente nos meus tweets você verá quais são os principais Então eu tenho para mim que isso aqui é uma mensagem sobre algo específico Ele está falando de uma coisa específica Eu não sei se é um bug especial que foi corrigido Ou se ele está falando de um mob específico Porque quando ele falou insetos maiores Sinceramente, galera, a história das bruxas aí já foi confirmada Mas insetos maiores aqui poderiam ser uma tradução errada, claro Mas talvez seja algo a mais do que isso Você pode dizer o que é, você se suspeita de algo Tira as bruxas dessa história, tira aquela história de coelhos e assassinos daí Pense em alguma coisa que poderia vir sobre um mob novo no MCPE Ou algum bug muito grande que eles estão pensando em corrigir Quem sabe acrescentar uma função a algo que já esteja aí, beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje Mantenha calma, jogo no jogo Falou e até mais Mantenha calma, jogo no jogo Tchau, tchau.